Espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos indo para a nossa quarta aula, terceira atividade. Na aula de hoje, nós vamos aprender quem sou eu, quem é você. Vamos conhecer partes do nosso corpo, também vamos ter música, dança. E também vai ter a história do meu corpo, de Ruth Rocha e Ana Flora, contada por quem? Tia Sulamita! Vocês já estão com a folhinha e hoje será o dia do Quem Sou Eu? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês. E aqui nós vamos desenhar, mas primeiro vamos saber quem sou eu, quem é você. Vamos saber o que a gente tem no rosto, as partes do nosso corpo. Vamos fazer o nosso retrato, vamos nos autoconhecer? Família, nessa atividade é muito interessante ter um espelho na frente da criança, para ela poder identificar as partes do seu corpo, do seu próprio corpo. Eu aqui estou com um espelho pequeno, mas se você tiver um maior, é melhor ainda. Crianças, vamos então aprender as partes do nosso corpo? Vamos começar então pelo nosso rosto. Hum, o que a gente tem no nosso rosto? Eu tenho dois olhos, um nariz, uma boca cheia de dentes, duas orelhas. Olha só como é formado o meu rosto. E ainda tenho muito cabelo enroladinho. O seu é enrolado ou é liso? Ele é loirinho ou ele é castanho escuro? Pode ser ruivo também. Nós aprendemos o nosso rosto, que tem dois olhos, o nariz, a boca, os dentes e duas orelhas. E esse camelão. Depois vem o nosso pescoço, ombros. Olha os nossos ombros. Os nossos braços, cotovelo. E aqui na ponta, nossas mãos. Nas nossas mãos, nós temos os dedos. Quantos dedos nós temos nas nossas mãos mesmo? Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez dedos nós temos nas nossas mãos. Mas vamos continuar com o nosso corpo. Depois nós temos o peito. O nosso barrigão. A barriga. O umbigo está na barriga, não está? Ah, muito bem. Quem falou que sim, acertou. O nosso quadril. É o nosso bumbum. Bom, agora nós temos as nossas pernas. No meio das pernas, nós temos os joelhos. E por fim, os nossos pés. Que também tem dez dedos. Hora da história. E a história de hoje é de Ruth Rocha e Ana Flora. Meu corpo. Eu tenho dois olhos. Um, dois, que servem para olhar. Eu tenho um nariz. Que serve para chorar. Que gostoso. Eu tenho duas orelhas. Que servem para escutar. Olha lá. Um avião que faz um barulhão. Eu tenho uma boca. Que serve para me alimentar. Eu tenho duas pernas. E dois braços. Que servem para andar. E para abraçar. Que delícia. Movimento braços e mãos também. Tenho dez dedos. Que movem bem. Minhas pernas terminam com os pés para andar. E atrás do pé tem o calcanhar. O peito é útil para respirar. As costas são boas para encostar. O bumbum é bom para sentar. E a cabeça é boa para pensar. Eu tenho um corpo. Que é o meu amigo. E que anda sempre, sempre comigo. Tchau. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Crianças, agora que vocês já aprenderam. Quem sou eu? Quem é você? Já sabem como é o nosso rosto e o nosso corpo? Me ajuda a descobrir nessa boneca. O que é que está faltando nela? Ela tem olhos, tem cabelo, tem braços, tem os ombros, tem o peito, a barriga, as pernas, os pés. O que está faltando nela? Hum, me ajuda a descobrir? Vamos olhar para ela. O que? É verdade! Parabéns! Está faltando o nariz, a boca e as orelhas. Parabéns, crianças! E muito obrigada pela ajuda! Hora da atividade! Criança, você se olhou no espelho? Conseguiu achar todas as partes do seu corpo que a tia foi falando? Se você localizou, isso mesmo! Parabéns! Você é uma criança muito esperta! Vamos então voltar para a nossa folhinha de atividade. A folhinha de atividade número 3. Aqui, nesse retângulo, está perguntando quem sou eu. É para colocar o nome da criança. Eu coloquei o meu nome, Tia Ana Flávia. Mas nessa atividade, eu sugiro a ajuda de um adulto, o auxílio de um adulto, para colocar o nome da criança. A maior parte de vocês ainda não sabem escrever o próprio nome. Mas isso não impede que você aprenda a escrever, não é verdade? Então, por favor, o adulto que estiver acompanhando, escreve o nome da criança. De preferência, numa letra bastão, que é dessa forma que escreve, não aquela cursiva. E aí, pede para a criança passar o dedinho em cima de cada letra do seu próprio nome. Combinado? Já nesse quadrado, a criança que vai realizar a atividade. Ah, eu quero só ver esse desenho espetacular. Criança, você vai fazer o seu desenho, o seu retrato, assim como eu vou fazer o meu. Espera só um pouquinho. Olha como ficou lindo o meu retrato! E agora? Vocês, criança, vão colocar quantos anos você tem. Um, dois ou três? Um, dois ou três? De novo, hein? Quantos anos você tem? Um, dois ou três anos? Ah, quero só ver se você vai acertar essa, hein? Um, dois ou três? Você vai colorir a sua idade aqui em um desses quadradinhos. Combinado? Por fim, você vai colocar o seu nome e a data. Hora da música! Agora, crianças, chegou a hora da caixa musical. Nós vamos cantar a musiquinha da Fabiana Godoy sobre as partes do corpo. Fazendo junto com a Tia Sulamita. Vamos lá? Solta a música, DJ! No pé eu tenho os dedos do pé Na mão tem os dedos da mão Na boca tem os dentes E no rosto tem o nariz Fom, fom Na perna tem o joelho No braço cotovelo Na cabeça os cabelos E no rosto tem o nariz Fom, fom Barriga tem o umbigo No olho tem os cílios No dedo eu tenho a unha E no rosto tem o nariz Fom, fom Quem não tá em pé É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá pulando É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá rodando É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá dançando É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá estátua É a mulher do sapo Quem não tá batendo palma É a mulher do sapo Quem não tá batendo pé É a mulher do sapo Quem não tá com a mão na cabeça É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá com a mão na cintura É a mulher do sapo Quem não tá rebolando É a mulher do sapo Quem não tá com a língua pra fora É a mulher do sapo Quem não tá fazendo careta É a mulher do sapo Quem não tá sentado É a mulher do sapo Quem não tá deitado É a mulher do sapo Quem não tá dormindo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá acordado É a mulher do sapo E aí, crianças? Vamos ver o que a gente vai encontrar lá? Não pode esquecer, hein? Alta e gel E a máscara Vamos junto comigo! Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café